Onde estavam os defensores dos direitos humanos quando a polícia comunista de Lênin matou a família do Kizar? Um a um com um tiro na cabeça. Onde estavam os defensores dos direitos humanos quando os comunistas de Pol Pot mataram 3 milhões de cambojanos, formando pias e mais pias de crânios pelo país afora? Onde estavam os defensores dos direitos humanos quando a revolução comunista sanguinária de Mao matou 50 milhões de chineses? Onde estavam os defensores dos direitos humanos quando a polícia de Stalin torturou, fuzilou e matou por fome milhões e milhões de seres humanos? Onde estavam os defensores dos direitos humanos quando Che Guevara e Fidel Castro mataram friamente seus oponentes? Onde estavam os defensores dos direitos humanos quando Marighella e Lamarca mataram, sem nenhum remorso, várias pessoas? Onde estavam os defensores dos direitos humanos quando Carlos Prestes queria um banho de sangue com sua revolução comunista? Onde estavam os defensores dos direitos humanos quando os comunistas do PT mataram covardemente o prefeito Celso Daniel? Onde estavam os defensores dos direitos humanos quando a corrupção dos governos Lula e Dilma tomaram conta do país? Onde estavam os defensores dos direitos humanos quando Dilma era uma terrorista fria e sanguinária? Onde estavam os defensores dos direitos humanos quando a terrorista Gabeira torturava psicologicamente um embaixador norte-americano amarrado e encapuzado? Onde estavam os defensores dos direitos humanos quando o terrorista Serquiz e outros assaltavam bancos matando trabalhadores da segurança? Onde estavam os defensores dos direitos humanos quando comunistas promoveram o atentado covarde que quase tirou a vida do nosso atual presidente Jair Bolsonaro? Onde estavam os defensores dos direitos humanos quando a mídia dominada por comunista tenta difamar e caluniar nomes ilustres do conservadorismo como a do professor e filósofo Olavo de Carvalho e do jornalista Alain dos Santos e de outras personalidades da direita conservadora brasileira? Onde estavam os defensores dos direitos humanos quando a esquerda ensinou os bandidos a se organizarem formando um comando criminoso denominado vermelho? Onde estavam os defensores dos direitos humanos quando a política do esquerdista Leonel Brizola facilitou o domínio dos morros cariocas por narcotraficantes? Onde estão os defensores dos direitos humanos que não veem que o aborto é tirar o direito humano de um ser humano nascer? Onde estão os defensores dos direitos humanos que não veem que a política esquerdista de vitimizar negros e gays é uma forma de segregação contra brancos e héteros? Onde estão os defensores dos direitos humanos? Estão as universidades dominadas pela esquerda, no Foro de São Paulo, no STF Tirânico, no Congresso de Esquerdistas Canárias e Direitistas Vendidos, nas Forças Armadas Passiva e de Generais Positivistas e jogadores de dominó e na extrema e corrupta imprensa brasileira?